Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar Seu rebolado é bem remono e tudo aqui, vamos tirar o dia pra relaxar, pede noite Eu tô todo incorporado no suave, encaixou na base, inventou nas frases, se tiver pico no entraso, nos ases, entende teu peixe a paz Eu tô correndo vários mil anos atrás e tá ligado que é tipo assim, Isaac, eu vou te bombardear no pilha e arrumar um bala do Iraque Ei, 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 tem unidade lá no chão, participação, moleque Ei, 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 ei Quando eu tô com mais que eu me torno perigoso, eu tô pegando, tá procurando um homem cheiroso, que porra é essa chão? Então me fala, por que que tu fala merda hoje, tu vai pra mala, sabe como é que é? Cê anda para trás, eu acho que suas versas aqui é eficaz Aí, olha só, tu mete a cara a tapa, cê entra na próxima etapa, sabe por que? Na primeira tu foi vencedor, ontem foi o dia da caça, hoje é o caçador, entende meu amor? Essa é a proposta, cê tá ligado aí, menor, tu se garante na resposta Mas não entende, não conta se a paqueia, porque eu sei que suas respostas, não tem ideia, não tem ideia Aquilo improvisado, hoje com mais cara cai, não vale a tudo decorado Tu decora e chega aqui Tá moral, hoje eu te esculacho na batalha do real Ei, 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 ei Aí, faz um favor, chão, sai, porque isso é tudo falso Fundo decorado, hoje tua máscara cai Sabe por que? Não sei o que proviso A mulher é tudo louco, cê sabe que eu é teu religio Aí, menor, eu causo o teu fim Falou saber de onde tá meu madrinho, tá reparando muito em mim Amigo, tu é um zé mané Mas na moral, para de reparar ali, porque eu gosto de mulher Nada contra a sua opção Só porque na moral, eu não posso aceitar opressão Aí, menor, olha só, tu vai cair na seme Porque com a mente vai dar um peor Dá uma nó, não é teu cheiro pó Cê tá ligado, tá gastando aí com nomes, um exato de erró Só que você não é verdadeiro O que que tem a ver com isso? Se eu compro com o meu dinheiro Amigo, olha só, deixa eu falar Não importa porque você vai falar Aí, tu é um vacinão Quando comprar um pacote de fralda pra minha filha Eu respeito, tô um pinhão, cuzão Então vem ter time Aí, o Jai, não pegando o sal Comprar um pacote de fralda, não aguenta a resposta Bota ela na sua cara, porque tu só fala bosta Aí, eu me aviso, eu trabalho De tua cultura, misqueroso, eu, caralho Eu não quero homem cheiroso, um perfume d'alto Sou de você, só te tento de dar o fundo do palco O bagulho é louco O bagulho é louco, o bagulho é louco O bagulho é louco, o bagulho é louco O bagulho é louco, o chão é louco E o soma tá mexendo Eu sei que é claro, o dançação Eu sou periculoso Eu não tava aqui, o cara O bagulho silencioso Como ninja Você parece um tartaruga ninja Então não puxa como um cachorro ninja Eu não sou por todo o topo Você tá no chão Isso aqui você não deixa um peso na explosão Encaixa nesse beat Vê se não parece mal O bagulho é pra mim, bicho O bagulho é pra eu passar Se é meu desejo, vem e serve logo como as espirras de queijo Tipo assim cachorro louco, sem suforro, tá ligado, já tá tudo que pô Não quero saber de linguagem ou babá Quero descer que nem a moda na rima marca Passa o chip, tipo assim esse, sente um peso Porque essa é a versão do chip, só que muito obeso E aí rapaziada, na moral que fizeram aqui que eles merecem Tá ligado, vai começar pra quem? Quem acha que foi o chão que passou pra final, farbalu e se manifesta Quem acha que foi o Isaac Zéó, farbalu e se manifesta Chão pra final